Vamos lá, pessoal. Muito boa tarde para vocês. Já estamos ao vivo, já, aqui do Clube da Leitura. O pessoal sabe desse giro que a gente está pela cidade. Estou com o meu amigo Ludi. Ludi, tudo bem? Tudo bom. Jóia, beleza? Minha querida Bel, né? Obrigado pelo convite. Bel dos doces, né? O Ludi é da Intervir, Intertur, não é isso? Agência de viagens. Agência de viagens. Bacana. O mundo inteiro? O mundo inteiro. É mesmo? O céu é o limite. Se eu quiser ir para Porto Segura, eu consigo ir? Porto Segura é tranquilo. É tranquilo? É, bem mais tranquilo. Bacana, hein? Agora, a Intertur, você está me falando que é uma empresa já conceituada, no Vale do Aço, já vários anos de mercado. Sim, no Vale do Aço a gente já tem 30 anos lá. A gente é uma franquia de uma outra marca. Bacana, bacana. Mas já estamos 30 anos no mercado. E viemos aqui para Itabira, realmente, com a perspectiva de um crescimento. Bacana. Pela própria região, que é uma região muito boa, muito grande, bem desenvolvida. A gente quis trazer esse investimento para essa cidade. Isso é importante, que num momento de crise... Não, já, já a gente vai falar sobre isso aí. Eu vou estar fazendo uma série de entrevistas. E o pessoal sabe que eu estou recuperando a gripe. Então, eventualmente, eu vou tossir aqui. Não tem jeito, não. Belano, quiser me dar um copo d'água, Belano, eu aceito. Mas, antes da gente falar do evento que vai acontecer, que dia que vai ser, Bel? Dia... Vai ser dia 15 de setembro. 15 de setembro, um sábado, né? O projeto do Sábado Cultural. Antes da gente falar desse evento, quero lembrar você o seguinte. A Intertua, a empresa que está acreditando em Itabira, veio para cá, está gerando emprego e renda aqui. Você tem lá cinco, seis funcionários, pagando os impostos. Quer dizer, a empresa está acreditando na cidade. Com certeza, com certeza. Continuamos investindo, vamos investir mais. Vamos fazer sorteios para algumas regiões, Caldas Novas. Já sorteamos o Porto Seguro. Legal, legal, legal. Vamos fazer um sorteio agora, esse mês de agosto, para Caldas Novas. E mais... Voltamos, voltamos, né? Estamos de volta aqui. A gente está com aquele velho problema da internet. Lozélia, bom dia. Cláudia Berlígna, um abraço, Cláudia. Você viu? Ah, é mesmo, ela colocou lá já. Eu estou ali, ó. Cláudia, um abraço para você. Estão falando os melhores atendentes aí, ó, viu? Então, pessoal, lembrando a você que a Intertua é uma das empresas que está junto conosco. Obrigado, tá, Marcos? Deus te abençoe. Aqui, gente, eu falando com vocês e recebendo... Que delícia, né? Essa água. O telefone 3831-3303. Intertua aqui, dentro do Bretas, para a gente poder viajar o mundo todo hoje. O mundo todo. Que bacana, né? Qualquer lugar, viajar a trabalho, a lazer. É mesmo, a trabalho também? A trabalho também. Quer dizer, por exemplo, eu fui para Brasília outro dia, não precisava ter eu preocupar e ligar aquela treinandada toda. Era só ligar para vocês. Uma das especialidades nossas, realmente, é a gestão de viagens corporativas também. Ah, é? É. Legal, né, meu? Tem esse know-how que a gente está trazendo da empresa de Patinga, de Belo Horizonte. Que bacana. Que é uma guia. Então, a gente está trazendo que... Empresas hoje, para emitir passagem, não precisa que a internet faça muito bem. Então, para grandes empresas, pequenas e médias empresas, a gente traz a gestão de viagens corporativas. Que é realmente trazer o melhor custo-benefício. Que bacana. Quer dizer, você já vê a passagem de avião, já vê o hotel, já vê o translado, tudo? Tudo. Que legal. Que bacana, viu? Faz tudo. Eventos, com evento corporativo, aluguel de sala, tudo isso. Ó, bacana. Para qualquer empresário. Facilita a vida da gente, né? É, bacana. Exatamente, porque hoje em dia, se eu for pegar um funcionário para cuidar disso dentro da empresa, é um custo muito alto. Então, a gente toma... É só ligar, então, no 38313300, falar, Lúdia, eu quero ir para Brasília, eu vou ficar lá dois dias. Aí já vem a passagem, já vem o hotel, já vem tudo para mim. Organizamos tudo. Olha, que bacana, viu, gente? Está aí, viu? Ô, Cláudia, vamos para Brasília visitar o deputado lá, Cláudia? Está lá, Regina Célia, 38313300. Nós vamos falar mais sobre a Intertour, vocês vão acompanhar com a gente aí. Bel, dia 15, então, nosso sem-evento. Isso, a partir de 10 horas da noite. O que vai acontecer aqui? Conta para a gente. A gente vai ter alguns shows, né? Com a Banda Karma, tem o André que vai vir tocar aqui. Aí vai ter a exposição dos meninos com as miniaturas. Ah, daqui a pouco eu vou entrevistar a turma. Tem os colecionadores, vai ter o pessoal com as cosplays. Bacana. Tem os desenhistas. Desenhistas, daqui a pouco vamos conversar com eles. Muita coisa legal. Vai movimentar bem aqui a galeria. A galeria, bacana, né? E até a mesa de RPG também. É mesmo, o pessoal gosta de RPG, né, Lúcio? RPG é bom. Como um bom nerd, a gente tem que falar disso. Não é à toa que a gente está apoiando o evento. Porque qualquer evento tem que ser apoiado para... Crescer, né? Para trazer público, para conhecer, participar dentro do próprio evento, conhecer essa cultura que vem crescendo cada dia mais no Brasil e no mundo. E como um bom nerd, um bom utilizador... Vai participar. É o utilizador. Vai participar lá, Luiz. É o meu amigo professor Luizinho. A Juliana está lá assistindo a gente lá também, né? Ah, é. Como eu disse, eu estou tossindo muito, mas não podia deixar de vir bater esse papo com a turma. Quer dizer, o pessoal gosta de RPG, né, Lúcio? Poxa, eu particularmente gosto. É uma forma de você fazer uma interpretação bem diferente, né? É mesmo? Tem que utilizar essa interpretação, conhecer bem a história e aplicar isso no jogo, né? Agora, dá para trazer isso para o dia a dia, não dá? Com certeza. Tem hora que você tem que realmente interpretar, né, Bel? Tem hora que você tem que dar aquele sorriso, né? Tem hora que o bolo está perfeito, alguém fala assim... Faltou doce, faltou... Não, está sobrando, ela tem a andada toda. Mas é isso aí, gente. Então, ó... Oi, Juliana. Jogo do Cinturano, né? Jogo do Cinturano. A Juliana está falando que o evento já está sendo chamado de Comic Con Itabirana. Ah, o Comic Con. Nossa Senhora, meu Deus do céu. É transmitido ao vivo no nosso canal. Nós vamos estar aqui no dia, né? Vai ser dia 15... Dia 15 de setembro. Setembro. De 10 às 18 horas. Nós vamos estar transmitindo ao vivo aí no nosso canal. Eu como gostei dessa. Bacana, que é forte. É um bom participante. Dá como muito bom trazer... Fazer se acontecer aqui em Itabirana, vai ser muito bom. Espetacular, viu? Então, a turma que está acompanhando a gente... Meu professor Lizinho está lá também acompanhando. Dentro das atrações, Bel, o que a gente vai ter? Conta para a gente. Tem essa mesa de jogos também e desafios com o professor Ednardo. De nada, matemática. Isso. Vai ter uma mesa bem bacana aí. Ele vai ensinar isso. Tudo vai estar nessa área aí da matemática. Então, assim, é um evento que atrai todo tipo de público, né? Bacana. De todas as idades. Bacana. Gente jovem. Gente igual. Gente assim, não tão jovem. Jovem. Gente jovem. Gente jovem. Isso mesmo. Eu acabei de falar em casa agora. Jovem de todas as idades. Acabei de falar em casa agora. Tem velhice e envelhecer. Aham. Tem uma diferença muito grande, né? Tem gente que fica naquela velhice, tem gente que nasce velho, né? Exatamente. Olha, envelhecer é a melhor coisa do mundo. Olha, um cinquentão, bonitão, carecão, olha aquilo. De bom humor, queimando na febre e mandando braço. Max tá rindo lá, né, Max? Max tá jóia. Max tá ali. Bom, claro que é um evento aqui do Clube da Leitura, da Galeria Bretas, da Intertool, as outras empresas estão participando, né, Bel? Tem. Tem o apoio dos lojistas também, a Intertool é um dos nossos apoiadores também. Bacana, viu? É. Então, assim, tem que atrair o público mesmo, né, trazer esse pessoal pra cá, movimentar a galeria e é uma coisa diferente. Diferente e nossa, né? Diferente. E, né, que a gente tá querendo abrir esse lugar também pra todo mundo conhecer, ver o que que é. Bacana. Tá feito o convite, daqui a pouquinho eu volto. Lúdi, obrigado. Muito obrigado. Eu quero depois fazer uma matéria lá na Intertool. Quero sentar com você lá na Intertool. Quero mostrar a empresa, o pessoal de casa ver, né, Bel? Isso. Que bacana, se a gente quiser, por exemplo, uma passagem, quiser viajar. Tudo que facilita a vida, né, Edu? Muito melhor, né? Não é? A gente não tem muito tempo pra isso. O melhor investimento hoje é a viagem. Não é? Eu falo que a gente que é leigo no assunto, você tem que procurar quem entende. Claro, claro. Né? Então, tá aí, ó. Bacana, né? O convite pra você tá indo lá e quem vai lá também, toma o café. Toma ele. Toma ele. Toma ele. E deixa o convite pra todo mundo conhecer a nossa loja. Legal. Gente, um abraço. Eu volto já, já com os meninos ali do desenho, com a turma das antiguidades. Beijo. Compartilha aí, Ju. Um abraço. Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.